Após 12 reprovações em concursos, pensei em desistir. Com a ajuda do GRAM, consegui focar nos estudos e fui aprovada para a delegada da Polícia Federal. E essa é a minha história. Sou natural de Uberaba, Minas Gerais. Sou filha caçula, tenho mais uma irmã e um irmão. Meu pai é economista, hoje é aposentado. Minha mãe, na época de colégio, tinha uma papelaria aqui em Uberaba. Inclusive, eu trabalhava lá com ela desde a adolescência. Inicialmente, ela me colocava no caixa para ajudar um pouco, às vezes arrumar alguma vitrine. Desde que eu estava no ensino fundamental, eu já dizia que eu queria fazer direito para prestar concurso. Sempre foi um sonho. Então, fui nesse objetivo, fiz direito. Sempre sonhava. Um dia eu vou ser concursada. Já ficava me imaginando em um cargo bem legal. Eu me formei em 2013. E pensei, agora eu tenho que escolher um cargo para estudar. Mas não sabia muito bem. Comecei a pesquisar e tal. E comecei a ver muita delegada na televisão. Aí, eu achei interessante. Eu pensei, nossa, que legal. Elas trabalham com crimes. Falei, acho que eu vou começar a prestar isso aí. Foi mais ou menos de 2013 para 2014 que eu comecei. Mas eu comecei assim como uma concurseira. Eu estava bem perdida no começo. Inicialmente, eu não tinha realmente esse direcionamento. Não sabia muito bem como me organizar. Começava em uma matéria e depois não sabia. Nossa, e agora? Onde que eu parei? Não anotava muito bem. Tentava abraçar todas as matérias. Mas, assim, de forma muito desfocada mesmo. Porque eu acho que isso, inclusive, atrapalhou o meu percurso. Comecei a prestar os concursos em vários estados. E foi aí que começaram a vir as frustrações. Eu tive 12 reprovações em concurso de delegado. Passei por vários estados. Passei em Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Fiz PCDF, PC Goiás. Mas, vários concursos, assim, que abriram, eu fui fazendo, né? E, com o passar dos anos, foi acontecendo aquela frustração. Porque eu imaginei que ia acontecer dentro de um período que eu determinei na minha cabeça e não acontecia, né? Às vezes, chegava final de ano, né? Aquele reunião familiar no Natal. Aí, o pessoal começa assim, e aí, né? Como estão os concursos? Já passou? Aí, você fala, né? Não. Aí, eu me senti bastante frustrada. Aí, pensei assim, eu vou estudar, então, pra delegada. Delegada de Polícia Civil de São Paulo. E, realmente, começou a acontecer. Fui passando, né? Passei na prova objetiva, na discursiva. O concurso todo é muito demorado. Mas, assim, né? Fui criando, realmente, uma expectativa. Aí, finalmente, né? Tava na prova oral. Treinei bastante. Estudei muito de noite. Acordava cedo. Estudava até de madrugada. Fazia, né? Simulações com os colegas e tal. E, eu tava confiante, né? De que, nossa, acho que agora vai dar certo. Quando eu saí da regressão, tinha outros candidatos assistindo. Aí, os candidatos chegavam pra mim falando, Tamires, você foi muito bem. Nossa, eu tenho certeza que você passou. Parabéns. Um monte de gente me abraçando. Eu também tinha saído com a impressão da prova oral de que eu tinha ido muito bem, né? Quando saiu o resultado, que foi o momento mais difícil, assim, pra mim, que meu nome não tava na lista. É uma coisa que mexe muito comigo até hoje, porque eu tinha, né, a expectativa de falar pros meus pais, olha, finalmente passei. Eu já estudava há seis anos, né? E meu nome não tava lá. Eu fiquei desesperada. Eu me lembro de ouvir meu pai chorando no quarto do lado. Não consegui entender o porquê daquela reprovação. E aí foi quando eu pensei, acho que agora eu não consigo continuar estudando, porque eu vou ter que começar tudo de novo. E aí eu disse pra ela, olha, minha filha, eu tô aqui. Enquanto eu tiver condição de te sustentar, pagar cursos pra você, eu tô aqui te segurando. Mas, assim, é muito doloroso, assim, você ver uma filha estudando, né? Você sente aquela dor no coração, fala, puxa vida, as pessoas na idade dela estão aí, estão divertindo, né? E ela aqui estudando e tal. Então, assim, mexeu muito comigo, né? Tem sete, oito anos que eu conheço a Tamires, né? E eu pude acompanhar de perto toda a sua trajetória, né? Inclusive, no momento que ela passou por uma grande aprovação, que ela foi reprovada, né? No concurso em São Paulo. E ela teve um momento de muitos desafios, que ela chegou no fundo do poço mesmo. E foi exatamente nesse momento que eu havia feito a inscrição do GRAM. E aí ela me mandou um link do GRAM e falou, olha, eu assinei o GRAM Cursos Online e eu tô te dando de presente. Eu senti no meu coração de te dar isso, porque você merece. E no começo, inclusive, eu estudava chorando, né? Porque eu não acreditava que eu tava na estaca zero de novo. Mas eu pensava, não, mas eu vou persistir, porque eu tenho que vencer, né? O GRAM, pra mim, foi, assim, muito satisfatório. Eu achei que me deu um retorno muito bom, porque, primeiro, eu comecei a fazer todos os simulados. Todos os finais de semana eu fazia simulados. Inclusive, eu tenho uma pilha, né? De simulados do GRAM Cursos que eu fazia. Assisti as videoaulas, né? Dos professores, principalmente nas matérias específicas. Às vezes, né? Sei lá, direito empresarial. Às vezes tem uma dificuldade. Direito previdenciário que cai em alguns concursos bem pontuais, assim. E eu não posso deixar de falar da professora Geilza, né? Que eu sempre digo, assim, que além dela ser uma excelente professora, eu falo que ela foi minha psicóloga online sem nem saber. Porque ela sempre dá um puxãozinho de orelha, né? E nos candidatos, olha, não se vitimiza. Ninguém vai morrer por isso, então continue. Um outro professor que me marcou bastante também foi o Aragonê Fernandes, né? Eu achei a disciplina dele muito boa. Não só as aulas, mas também os PDFs que ele disponibilizou, assim, foram de grande ajuda, né? Porque eu lembro que tiveram algumas alterações legislativas e o material dele realmente estava muito bom. Eu estudava pelo site do GRAM através das questões. Tem um local disponível no site de questões, né? Que eu achei que ajudaram bastante. Eu acordava 5 horas da manhã para estudar. E eu tinha, nesse período, uma meta mínima de 7 horas por dia. Eu acho que o GRAM me ajudou a ficar mais organizada, assim. Quando foi em 2021, começaram a falar, né? Que ia sair o edital da PF e tal. E, realmente, né? Eu obtive êxito primeiro na Objetiva, na Discursiva. São sete fases. Então, em cada fase eu comemorava mais internamente, assim. Mas, inclusive, enquanto eu estava fazendo as outras fases da PF, eu comecei a passar em outros concursos de delegada também. Passei na PC Pará. Depois fiz 89 pontos na PCRN. Então, foi onde as coisas realmente começaram a acontecer. Então, a gente tinha já, né? Uma expectativa de que ia sair o resultado em um determinado momento. Então, eu ficava acompanhando, né? O grupo de WhatsApp. E aí, saiu, né? Todo mundo perguntava. Ah, ainda não, tal. E aí, a hora que saiu, eu vi meu nome. Eu falei, nossa! Meu nome está aqui. Mas, é até engraçado que, na hora, a gente fica meio em estado de choque. Na hora, eu não consegui chorar nem nada. Eu só ficava, assim, meio estática, né? Quando saiu o resultado final, foi o dia que eu realmente consegui comemorar com a minha família. Que chorei. E aí, eu pensei, nossa, realmente deu certo. Ah, eu me senti realizada. Com uma sensação de missão cumprida, realmente. Que valeu a pena todo o meu esforço. Porque tanta gente, né? Falava pra eu desistir. Às vezes, falava, olha, você não quer enxergar que, às vezes, esse caminho não é pra você. E aí, eu tive uma sensação, realmente, de, finalmente, uma volta por cima. E a minha filha, eu aprendi muito com ela. Mas, muito mesmo. E o sonho dela está realizando. E as lágrimas até vêm porque... Não foi fácil. Mas, Deus nos conduziu. A Tamiris, pra mim, não é só uma amiga. Ela é alguém que eu admiro. É alguém que eu sigo. É alguém que eu vou falar pros meus filhos e netos. Eu vou contar da história dela. Eu tive bastante apoio dos meus pais. Meu pai sempre dizia pra mim, olha, minha filha, enquanto você quiser estudar, eu vou te apoiar. Podem demorar quantos anos forem, você sempre vai ter minha ajuda. Eu também tive bastante apoio no meu namoro. Eu acho muito importante você ter alguém do lado que te apoia, né? Nesse percurso que não é fácil, que muitas vezes a gente pensa em desistir. Então, assim, faz toda a diferença alguém te falar, olha, ele continua. Vai dar certo esse cargo é pra você, sim. É muito gratificante você ver o olhar de orgulho dessas pessoas, sabe? É o que mais me emociona. Se eu soubesse o futuro, né? Eu falaria pra mim mesmo, olha, não desista, que vem coisa muito melhor pra você. Que realmente o concurso da Polícia Federal era meu maior sonho. Eu nunca nem imaginei que o concurso da Polícia Federal seria pra mim um dia. Se eu soubesse daquilo naquele momento, de tanta frustração, eu teria ficado bem mais calma. Eu acho que minha vida vai mudar muito, né? Só quero exercer a profissão do meu sonho, esse sonho realizado e quero seguir em frente aí. Eu sou Tamires Dumont, eu fui aprovada para a Delegada da Polícia Federal, eu sou o GRAM e todo mundo pode.